Quando a mente está imaginando, ela não está lidando com aquilo que é de fato. Porque tudo aquilo que ela está imaginando, já está dentro do conhecido. Está dentro do campo do que ela condicionou como sendo a realidade. Então, quando a mente está lançando as imagens, essas imagens têm que ser descartadas. Porque não é o real. A imagem não é a realidade. Quando essas imagens começam a vir, você tem que perceber, você tem que identificar essas imagens, mas sem se identificar com elas. Porque tudo que está vindo da imaginação não é o real. É só aquilo que você imagina que seja a realidade. Então, você vê que pela imaginação, como ela está condicionada, você não vai achar a resposta libertária. Ele não vai achar mesmo, porque é uma coisa que já passou. Está sustentando dentro daquilo que você arquivou, dentro dessa estrutura confusa, achando que aquilo é o real. Então, quando você percebe isso, você percebe que tanto a inquietude é produzida pelas imagens, você se identifica com a imagem, então você fica inquieto. Como a própria estrutura que está inquieta por causa das imagens, faz uso da imaginação que cria a inquietude, para tentar sair do processo imaginário que produz tão inquietude. Mas é difícil. Entendeu? Ou ficou complicado? Então, você percebe que no exercício dessa imaginação, como ela está condicionada, como ela tem base no próprio passado que criou esse estado presente de inquietude, a imaginação não vai ser um instrumento que vai produzir a libertação. E é mesmo. Não vai produzir nada. Então, só identificar. É mais da imaginação condicionada aí. Não adianta. Por aqui não vai dar resultado. É. Então, você vai cada vez mais descartando, se depurando dessas identificações ilusórias, que nunca produziram a verdadeira liberdade no estado de espírito nosso. E cada vez mais vai afetando a imagem e a gente vai ficando cada vez mais confuso. Porque a imagem acaba sendo, em última análise, uma fuga, uma tentativa de fuga do que está sendo vivenciado. Então, você já pensou? E essa tentativa de fuga, ela é ilusória porque ela está condicionada. Ela não está vindo de um insight. É. Ali não tem um insight revelador. Não tem isso. Não, é uma coisa de abatado. Então, se é uma coisa do passado, é permanência no passado. É. É o próprio passado querendo ter sua continuidade. Agora, se você percebeu que esse passado não produziu liberdade, como é que você vai continuar investindo nessa ferramenta que tem por base do passado? Como é que é uma coisa difícil da gente decifrar. Então, você vê, quando eu falo desse desespero racional, desse desespero lógico, você vê que a própria observação descartou a possibilidade do uso da imaginação como um instrumento de libertação. Como é difícil. Então, tira até isso de você. Tira. Tira isso, você fica mais impotente ainda. É. Porque, na realidade, você não tinha potência nenhuma antes com essa própria imaginação. Tanto que você não se libertou por meio dela. É. Você só tirou mais uma ilusão. A ilusão de que, por meio dessa imaginação condicionada, você poderia chegar no estado de libertação. Nossa, mas... Então, você fica cada vez mais ali, né? Mais com a inquietude. É. Como que está lá mais refém. Não, só observando. Observando e sentindo. Observando e sentindo. Porque você percebe que a imaginação não está lidando com a realidade. É. Ela, inclusive, está impedindo a percepção da realidade real. Realidade. Não aquilo que ela imagina que é a realidade. Por isso que você vai, cada vez mais, percebendo que você carece de uma qualidade de lucidez que consegue lidar com a realidade real, de momento a momento. Você carece dela. Porque o fluxo dessa estrutura está sempre ali, sujando a percepção dessa realidade. Nossa, que engraçado, né, Nelson? Isso. Pode ser que a gente, tem que acontecer, se aconteça uma verdade, nesse caminho da... Eu penso que precisa ocorrer um hiato, um momento de vazio pleno. Ou seja, um vazio que não tenha nem essas imagens, nem essas emoções inquietantes. Isso. E aí, quem sabe a verdade do que é? A verdade apareça. E liberte. E liberte. Isso que eles falam, que é a verdade que liberta. Ah, porém. É a verdade que a liberta, e não a imaginação. Não a imaginação. Do que a gente imagina ser a verdade. Porque, para a gente, parece sempre que é a imaginação que é a verdade, mas não é, né, Nelson? Então, mesmo a verdade, nós temos uma imagem do que deva ser a verdade. Nesse momento, qualquer imagem tem que ser descartada, porque não é o que é. Não é o que é, não é a verdade. Não é o que liberta. Nossa, você vê como é difícil. A problemática nossa é que as imagens, o fluxo das imagens, das emoções, é muito rápido. É rápido demais. E elas têm um poder de enredamento muito grande. Então, se você não consegue identificar ali, instantaneamente ali, né, aquela imagem, como imagem, você fala, então, é imagem, isso não é o que é, isso não está acontecendo, isso não é o real. Você não vê o que não está acontecendo, a gente vê. Você vai reagindo. De cifra. Você vai reagindo, porque ela traz sempre com ela um impulso emotivo de reação. É. E a sua reação, ela está condicionada. É. Você sempre reage do mesmo jeito, está sempre reagindo do mesmo jeito. Então, se não tiver um hiato, penso eu, se não tiver um hiato, um silenciar desse fluxo, permanece a mesma coisa. Você fica fazendo a mesma coisa. Mesmo looping. É. Mesmo looping. Mesmo círculo. É, fazendo a mesma coisa. E não dá resultado diferente. Gente. Obrigado.